Música Fala galera e na Arena Fonte Nova em Salvador com gol aos 49 minutos do segundo tempo O Grêmio venceu Bahia pelo placar de 2 a 1 Se consolida como vice-líder do campeonato brasileiro E começa a dar uma luz alta no líder Botafogo Uma vitória que valeu pela insistência O Grêmio perdeu muitas oportunidades no segundo tempo Teve até gol anulado Mas o que vale são os 3 pontos E agora tudo é Copa do Brasil na terça-feira contra o mesmo Bahia Na Arena Fonte Nova também em Salvador E a partir de agora uma análise aqui no canal de Bahia 1 Grêmio 2 Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Renato Portaluppi surpreendeu a todos E colocou um Grêmio com o que tinha de melhor Exceto Bruno Alves por questões contratuais O Grêmio foi a campo com 3 zagueiros E Luizito Soares no comando de ataque O Grêmio que teve Gabriel Grandos, 3 zagueiros Bruno Vini, Gustavo Martins e Kahneman João Pedro na direita Vilha Santi, Carbagio, Bitelo Cristaldo Reinaldo Na frente, Luizito Soares E começou o jogo Logo com uma chance clara Do Soares tocando pro Bitelo Ele toca pra fora Na sequência vem o primeiro gol do Grêmio Um belo lançamento de Luizito Soares O vilhaçante de peito Ajeita para o Cristaldo fuzilar o Marcos Felipe E ali fazer Grêmio 1x0 O Tricolor jogou muito bem 20 minutos iniciais E depois parou Deu campo para o adversário Tanto é que o Bahia empata Através de um passe errado no campo de ataque do Tricolor O Tassiano lança o Vinícius Mingotti Ele toca por cobertura Por cima do Gabriel Grando Eu repito a impressão que tive No jogo do campo Fazendo a transmissão aqui pela Rádio Guaíba O Kahneman tira em cima da linha E o Kaique empata a partida Tanto é que depois O próprio O próprio jogador Ele confirma que o árbitro Deu gol para o Kaique Também foi o comentário feito Lá na Arena Fontenova Em Salvador O Grêmio que começou bem E depois parou Tendo o Carbagio Um destaque hoje negativo Não jogou bem o Uruguaio E pelo lado Pelo setor do Carbagio É que o Bahia criava As principais chances De gol Veio o segundo tempo E depois de gol Anulado do Soares Em que o Vilhaçante Ele dá um toque Por cima O Bitelo recebe De fato Impedido E aí o Soares Toca para dentro do gol E o Bitelo Estava realmente impedido O jogo foi Marcado por alguns minutos Por um certo Equilíbrio Entre as duas Equipes Mas depois O Grêmio Começa a empilhar Uma chance Atrás da outra Tem um chute Do Bitelo Que o Vina Toca para fora Depois O Bitelo Chuta A bola bate No Ferreira O Ferreira Tira o gol Do Bitelo E ali era um impedimento Claro Não tinha como Não marcar Ainda teve O Cuiabano Perdendo um gol Depois Que o Vina Também Ele teve ali Uma chance clara Para marcar E o Grêmio Ia pressionando Ia criando uma chance Atrás da outra Até que A 49 Do segundo tempo Pela insistência Pelas chances criadas O Grêmio Chegou ao gol Da vitória Um bom cruzamento Do Ferreira Pelo lado esquerdo O Gustavo Martins Como um centroavante Tocou para o fundo Da rede E deu a vitória Ao Grêmio Em Salvador Um resultado Que consolida O Tricolor Com 26 pontos Na segunda Posição E fica A 4 Do Botafogo Que joga o clássico Contra o Vasco Neste domingo No estádio Newton Santos E o que eu quero dizer Com isso Se o Vasco Ganha do Botafogo Neste domingo No próximo Domingo Com o perdão Da redundância 18h30 na arena Estarão frente a frente Grêmio Grêmio E Botafogo E eu como sou um cara Otimista Por natureza Se o Grêmio Vence o Botafogo Ele fica A 1 ponto Dos cariocas Ou seja Toda a atenção Gremista Para o Newton Santos Neste domingo Quarta da tarde Se o Vasco Ganhar o clássico O Grêmio tem Vencendo o Botafogo Na próxima rodada A oportunidade De ficar A 1 ponto Da liderança Do campeonato brasileiro Que grande vitória do Grêmio Importante E merecida 2 a 1 Contra o Bahia Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos